Você sabe onde instalar pendentes com acabamento em madeira? Não? Vem comigo! Gente, pendentes de madeira estão super em alta e opções para a sua casa não faltam. Quer ver só? A madeira está presente em todo lugar. Em pisos, mobília, revestimentos da parede ou ainda soluções de iluminação, como as que a Avanti oferece. Você pode usar pendentes de madeira em locais como salas, cozinhas, mesas de jantar e dormitórios, além de ambientes comerciais ou de trabalho. Eles combinam com mesas em vidro, mobiliários em madeira ou bancadas. E as paredes, elas podem ser tanto pintadas quanto revestidas. Mas você sabe em qual altura eles devem ficar instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros, permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Quer ver só como eles ficam aplicados? Vamos começar pela cozinha. Neste projeto, vemos a aplicação de pendentes da linha Cavas, com suas três formas diferentes sobre uma mesa de jantar, oferecendo fluidez de design por estarem instaladas de maneira irregular. Essa diferença proposital de altura dos tirantes, permite criar uma movimentação ao projeto, agregando modernidade sobre a superfície em madeira da mesa de jantar. Repare como diversas partes do ambiente são compostas em madeira, os armários, a mesa e as oito cadeiras. Dá uma olhada nessa outra cozinha. A solução deste local foi uma luminária embutida e com luz fria, que faz de maneira eficaz o papel da iluminação principal no espaço. E é complementada com a inserção do pendente decorativo OCA, iluminando a mesa de jantar com uma lâmpada retrô. Sua cúpula em madeira natural traz uma luz quente, que valoriza ainda mais o mobiliário, e oferece um ambiente confortável para as refeições rápidas ou jantares mais intimistas. Agora, vem cá! Olha essa sala! O uso de fita LED RGB na sanca permite mais opções de cores ao ambiente. E a aplicação de três spots com luz focal destacam as poltronas em tecido aveludado verde. O grande diferencial, no entanto, está por conta da aplicação de oito pendentes OCA. Seu cabo de sustentação em tecido vermelho e a cúpula em madeira natural, com o uso da lâmpada RetroLED, oferecem um ambiente muito atraente e até incomum. Devido à baixa potência da lâmpada, foi possível colocar diversos pendentes lado a lado, sem causar ofuscamento e estourar a conta da energia. O detalhe de estarem alternando as alturas dá movimento ao espaço e permite, assim, um ambiente moderno, iluminando a bancada de jantar de forma exemplar. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!